Fala pessoal, estamos de volta aqui na CCXP 2019 e eu tenho uma novidade muito legal pra você que assim como eu, é fã de Street Fighter, game clássico da década de 90. Eu tô aqui na Planeta da Agostina e que tá trazendo exclusivamente pra nós uma coleção muito legal de Street Fighter. E eu vou mostrar pra vocês agora em detalhes aqui como funciona essa assinatura para que você possa sair daqui já assinante e adquirir essas peças aqui. Eu vou passar a bola pra Márcia agora aqui que vai explicar pra vocês como é que tá sendo esse lançamento da linha Street Fighter da Planeta da Agostina. Conta pra nós aí Márcia, como é que funciona? Essa é uma coleção exclusiva, lançamento aqui na Comic Con, então a pessoa não vai encontrar em outro lugar a não ser aqui na Comic Con e no nosso site. É uma coleção de 60 edições, cada edição vem um fascículo, mais uma peça, uma figura do Street Fighter, né? Então as peças elas são pintadas à mão, em PVC, material super rico de detalhes, né? E cada edição traz uma peça diferente. Pra assinatura a pessoa pode assinar aqui mesmo no evento, ela já leva a edição 1 e 2 na hora, né? E a gente tem um calendário onde a gente vai cobrando e enviando pra casa da pessoa, de 2 em 2, de 3 em 3, dependendo do momento da coleção. Então a pessoa tem garantido a coleção, as 60 peças, se ela fizer assinatura. Que legal! Eu tava olhando as peças aqui, realmente a riqueza de detalhes, o esmero pra fazer, foi muito legal. É um trabalho realmente diferenciado, que Street Fighter são peças que dificilmente chegam no Brasil aqui, uma coleção completa. O pessoal tem que importar, tem que trazer de fora, e é muito difícil o colecionador ter acesso. Então é muito legal que vocês tenham trazido toda essa demanda de personagens pra cá, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado então, Márcia. Convido os fãs então aí pra comparecer em peso no site de vocês aí, pra já começar a coleção. Eu vou começar a minha hoje, galera. E vocês? Quem quiser mais detalhes, vai lá no nosso site, é www.planetadeagostinitudojunto.com.br Lá tem todas as informações que vocês precisam. Muito obrigado, Márcia. A gente continua aqui na CCXP 2019, pessoal.